Depois eu enviarei o vídeo. Boa noite. Hoje vamos conversar sobre Hernani Rosas, um dos mais excêntricos poetas do simbolismo brasileiro, que nasceu na mesma cidade de Cruz e Souza, Nossa Senhora do Desterro, hoje conhecida como Florianópolis, em 1886, e faleceu no Rio de Janeiro, em 1955, aos 69 anos de idade. A palavra desterro é muito significativa quando nos referimos a estes dois poetas, pois significa exílio, exclusão, isolamento, banimento. Cruz e Souza sofreu por ser negro, filho de escravos, pobre. Hernani Rosas, por ser homoafetivo, gaco, desengonçado, apreciador do álcool e do ópio. Os dois poetas adotaram ainda a estética simbolista, que ficou à margem pela hegemonia da escola parnasiana e nasceram em uma cidade periférica, distante do eixo Rio de Janeiro-São Paulo, que detinha o poder político, econômico e também literário. O simbolismo brasileiro carregou essa estranha maldição de ser uma poesia desterrada, praticada por autores pobres, negros, mulheres, homoafetivos, dissidentes de uma sociedade conservadora, como ainda é a nossa. No caso de Hernani Rosas, um agravante para o seu banimento é o fato de o poeta, além de simbolista, ser considerado hermético ou enigmático por estar mais próximo da linhagem de Malarmé, assim como aconteceu com o poeta baiano Pedro Kielkeri. Rosas reconheceu ainda, perdão, Rosas conheceu ainda a evasão escolar voluntária, ele abandonou os estudos, o malogro profissional, exercendo funções humildes, o que o levou a depender da mesada enviada pelo pai até o falecimento deste, passando por sérias dificuldades financeiras a partir daí, juntamente com sua mãe e irmãs. Hernani Rosas não conviveu com os poetas mais ilustres de seu tempo, que poderiam ter lhe oferecido algum tipo de apoio ou reconhecimento e encontrou toda sorte de barreiras para publicar alguns de seus poemas em jornais e revistas literárias de seu tempo. O livro História do Gosto, que enviou para apreciação da Academia Catarinense de Letras, ficou guardado em uma caixa por mais de 40 anos, sendo resgatado para análise e publicação apenas em 1997, quatro décadas após a morte do poeta. em vida, conseguiu publicar três volumes impressos com recursos próprios, Certa Lenda Numa Tarde, Paráfrases de Narciso, Poemas do Ópio e Silêncio. Apesar de seu isolamento social e literário, Rosas manteve algum contato com Ronald de Carvalho, que apreciava o seu trabalho, e manteve correspondência com Fernando Pessoa e Mário de Sá Carneiro, que o convidaram a publicar poemas na revista Orfeu e exerceram influência em sua escrita poética, ao lado de Cruz e Souza, que foi amigo de seu pai, o poeta e jornalista Oscar Rosas. E ainda, do poeta simbolista português, Eugênio de Castro, Sendo provável que também conhecesse o livro Clepsidra, de Camilo Pessoa. De fato, reconhecemos na poesia de Hernani Rosas, além do uso da metáfora, da sinestesia, de recursos sonoros e imagéticos, formas verbais e pronominais que recordam experiências dos poetas modernos portugueses, como percebemos na leitura do soneto O Sonho Interior, que eu vou ler para vocês. O sonho interior que renasceste era o poema de um lírio do deserto, o vinho de outras almas que bebeste, fatalizou o meu destino incerto. Depois de ti, em sombras de degredo, encerrei a minha alma desolada, tive a tua visão crepusculada na beleza fugaz do meu segredo. Perdeu-se-me ao sol pôr teu rastro amado, qual se preste no poente agonizado, na demência autunal de uma alameda. Velaram-se sudários teus espelhos, ante o serrar do teu olhar de seda, que era um descer de lua em cedros velhos. Eu vou colar no chat esse último terceiro e vamos comentar o soneto. Velaram-se sudários teus espelhos, ante o serrar do teu olhar de seda, que era um descer de lua em cedros velhos. Muito bem. A arquitetura formal do poema é tradicional. Dois quartetos e dois tercetos, com métrica decassilábica e as rimas divididas de maneira original. A, B, A, B no primeiro quarteto. A, B, B, A no segundo quarteto. C, C, D no primeiro terceto e E, F, E no segundo terceto. O que chama nossa atenção nessa composição, porém, não é tanto a atmosfera onírica própria da poesia simbolista. A construção sintática regular, como acontece no verso inicial do primeiro sonho. interior que renascesse. Perdão. Eu vou ler de novo. O que chama nossa atenção no soneto, porém, não é tanto a atmosfera onírica própria da poesia simbolista, mas a construção sintática singular, como acontece no verso inicial do primeiro quarteto. o sonho interior que renasceste. E, sobretudo, o primeiro verso do último terceto. Velaram-se sudários teus espelhos. A maneira de Fernando Pessoa, ele mesmo, o uso não-dramatical da efenação e das letras maiúsculas colocadas em substantivos comuns elevados à condição de nomes próprios, como acontece com a grafia de sombra, deserto, olhar, cipreste e outros termos do poema. O uso bizarro do hífen, por exemplo, aparece já no título da composição Sonho Hífen Interior e ainda em outras hífen almas. No primeiro quarteto, além de solpor, no primeiro terceto, sendo esta última grafia registrada em dicionário como sinônimo de pôr do sol. Agora, quando Hernani Rosas usa o hífen e a maiúscula de modo não-gramatical, ele está atribuindo ao substantivo comum um caráter diferenciado, como se fosse um nome próprio, uma entidade, alguma coisa que se destaca em meio ao léxico comum. O vocabulário geral do poema está de acordo com o imaginário e o léxico do simbolismo. como ocorre com as palavras demência, beleza, segredo, bebeste, lua, sudários e espelhos. Mas o tom enigmático de um hieróglifo que o leitor deve decifrar remete diretamente a Mallarmé. em outro soneto intitulado Alucina-te a cor, também de métrica decassilábica e sequências distintas de rimas nos quartetos, o poeta escreve Alucina-te a cor e a calmaria desse oceano, fulgente em que demoras, o olhar em sonho a germinar auroras entre a quimera e a líquida ardentia. Parece-se caminhar magnetizada sob um chover de estrelas e de rosas. Pelo florir da luz quimerizada surge-se de um mar de nuances misteriosas. Como ilha de amores e de gases esparça no silêncio que desperta o lírio de teu gesto entre lilás acenando do azul do meu assomo ou dá-ure a visão que a luz deserta ao mágico poder que vem de um gnomo. Esta é uma das peças mais sensoriais de Hernani Rosas em que encontramos a alucinação da cor. A chuva de estrelas e rosas, a luz quimerizada, as ilhas de aromas e gases e outras imagens sinestésicas ou metafóricas que remetem às leituras que o poeta fez de Cruz e Souza e, possivelmente, de Rambó, em especial o Rambó do Barco Bêbado e outras composições escritas em versos. Não há uma imagem central no poema, um foco narrativo ou sequência linear de ações, mas uma sucessão quase hipnótica de imagens e sonoridades em que as referências concretas ficam diluídas numa quase abstração. Conforme escreve Andrade Muricy, no panorama do movimento simbolista brasileiro, abre aspas, nenhum de nossos derradeiros simbolistas entremostrar a mais curiosa subconsciência. Hernani Rosas vai tão fundo na sondagem vertiginosa das regiões subterrâneas do espírito que podemos acusar nele um precursor do supra-realismo. palavra usada por Muricy para referir-se ao surrealismo. Nesse sentido, o poeta catarinense está próximo do autor baiano Pedro Kilkerri, para quem o subconsciente é um poeta simbolista. Em ambos os autores, porém, a rigorosa construção de linguagem rege todo o processo criativo, por mais abstrato que seja o conteúdo. Podemos lembrar aqui de Edgar Allan Poe, que no ensaio o princípio poético define a poesia como a construção precisa do impreciso. em sombra idílica, título dado a um conjunto de quatro sonetos decacilábicos, Hernani Rosas escreve, vamos ler apenas os dois primeiros sonetos. Primeiro, amplo mistério abraça meu segredo, floresce num delírio de inconsciente, e a alma que envelheceu pelo degredo alheia-se a sonhar convalescente. Para mim, tudo num luar se estagnou, como um adeus de cinzas esmorecendo, em tarde que minha alma se evolou, num crepúsculo em seda amortecendo. A luz é uma antissombra pela tarde, na envolvência de um sonho de acordar, embolada na voz que se oira e arde. Ó alma que és sol pálido de lua, sou o idílico irmão do teu cismar, que é meu rastro de branca ofélia nua. Segundo soneto, ó ninfas ao luar da noite, ainda abraçando a ansiedade da minha alma, idílica e lunar que em flor se alinda no abismo d'água clara da voz salma. A hora trespassando antiguidade faz-se ausência etereal melancolia, canção da aromas as formas da saudade que passa lenta como a luz do dia. Inquietação de tarde sibilina, acorda-te, ó luar adolescente, pela noite imperial da minha sina. Adormeci pela manhã, amiga, despertei sombra, vã, de antigamente. Vi-me passar no espelho d'ora antiga. esse verso do Hernani Rosas, inclusive, que eu vou publicar aqui no chat, esse verso eu utilizei como epígrafe para um dos poemas do meu livro A Sombra do Leopardo. Eu achei genial esse poema. Sem dúvida nenhuma, Luiz Henrique. Lembra bastante Camilo Peçanha, que provavelmente ele leu, uma vez que Hernani Rosas era um leitor bastante bem informado sobre a poesia portuguesa, tanto a simbolista quanto a modernista. A composição que parte de um delírio do inconsciente diferencia-se dos poemas anteriores no plano referencial pela alusão à melancolia e fracasso pessoal e ainda por um sutil erotismo com a imagem da Ofélia Shakespeareana nua em relação direta com a palidez da lua. rima mais pobre que existe entre lua e nua e as ninfas do verso inicial do segundo soneto. Este erotismo, porém, é sublimado, expressa mais um desejo vago, confuso, melancólico, distante da realização sexual, assim como na peça de Shakespeare, Hamlet e Ofélia tem uma relação que não se completa pela loucura do príncipe dinamarquês e o suicídio de sua amada. A paixão sensual não realizada, aliás, é um tema simbolista por excelência. Eu já comentei com vocês a respeito do romance A Shell de Villiers de Liliada, em que uma monja Rosa Cruz foge do convento, se oferece para trabalhar como criada no castelo de um nobre, porque ela deseja descobrir um grimoire, um livro de magia muito raro em que seriam revelados os últimos segredos dos Fosa Cruzes. E entre uma faxina e outra, ela vasculhava a casa do nobre em busca desse livro, até ser surpreendida por ele. Porém, em vez de uma punição, os dois se olham de maneira apaixonada. A moça faz todo um discurso para a Shell, dizendo que eles podem visitar pela Turquia, viajar pela Turquia, pelo Egito, pela Pérsia, para a Índia, vários lugares exóticos, experimentarem todos os prazeres raros, e faz uma longa lista de luxos e prazeres que eles poderão desfrutar juntos. E a Shell responde para a moça, estes sonhos são tão lindos, para que realizá-los? Viver? Nossos criados farão isso por nós. Então, ele propõe que os dois cometam suicídio. E o romance acaba com esse duplo suicídio. aliás, essa é uma diferença básica entre o poeta romântico e o poeta simbolista. O poeta romântico está disposto a viver aventuras, ele vai fazer revoluções, ele vai lutar em guerras, principalmente guerras de libertação nacional, como o Byron fez na Grécia, vão se envolver com política, vão ser anarquistas, socialistas utópicos, vão praticar toda sorte de orgias, querem experimentar prazeres, viajar para vários países do mundo. O romântico, ele está jogado no mundo, ele se atira em direção às coisas. Já o simbolista fica preso à sua torre de marfim, ele não quer se envolver com nada, a única coisa que ele deseja ardentemente é morrer o mais rápido possível. Então, essa é a grande diferença filosófica, digamos assim, entre o poeta romântico e o simbolista. Ainda que, do ponto de vista poético, haja várias convergências entre eles. Continuando, o final do último terceto do soneto de Rosas traduz o desejo simbolista da fuga do triste hospital que é o mundo, na expressão de Mallarmé. Fuga essa que pode ser o exílio, a vida anônima, a vida anônima e pacata ou a morte. No caso de Rosas, o verso vim-me passar no espelho d'or antiga, de construção similar à de muitas peças de sacarneio. Tanto pode ser lida à maneira surrealista, como o escape de uma existência medíocre por meios mágicos que nos transportam a outras dimensões de tempo e espaço, como acontece no filme Orfeu, de Jean Cocteau, como pode ser a declaração do desejo da extinção física. Tema simbolista por excelência. Mallarmé já escreveu A carne é triste, sim, e eu li todos os livros. Do ponto de vista formal, o poema não se destaca por invenções léxicas ou sintáticas. Poderia ser incluído numa categoria de poemas tardossimbolistas, com forte presença da musicalidade e imprecisão de um cruz e souza, mas há versos notáveis aqui, como amplo mistério abraça meu degredo, ó alma que é sol pálido de lua, e, sobretudo, vi-me passar no espelho do orantida. Conforme escreve Ana Branscher, organizadora do volume História do Gosto e outros poemas, um tema bastante trabalhado por Hernani Rosas é o dos mitos. O poeta refere-se a vários mitos greco-romanos clássicos, Zeus, Apolo, Adonis, Narciso, Ninfas, Vênus, além de mitos de diferentes culturas e épocas, como as Ondinas, Gnomos, as Moiras, Mephisto, Dom Juan Tenório, a Noite de Valpurgues, Íncubus e Súcubus, Salomé, entre outros. Em Hernani Rosas, essa saída do tempo profano, cronológico, através do mito, e o mergulhar num tempo de desejo sagrado é marcante. Observa-se no simbolismo o gosto pela metafísica, mitologia, ocultismo, transcendentalismo, pelo invisível, sendo a vida misteriosa e inexplicável, era natural que fosse representada de maneira vaga, imprecisa, nebulosa, ininteligível e obscura. A coisa em si não era o elemento principal a exprimir, mas o símbolo, a sugestão da coisa. Fecha aspas. Até aqui foi uma citação da Ana Brancha. No soneto não serás tu a sombra, as definições de Ana Brancha ficam ainda mais nítidas. Não serás tu a sombra exígua do remorso, nem do arcano a luz através do destino? O acaso ensanguentando um dia as mãos no dorso de um cisne que surgiu sobre o lago opalino? Esse cisne era a alma empírica de um santo, cuja igreja cabeça era um lis azulado, que na água refletia a um poente de amaranto, todo um zanfe lunar em névoa, constelado. Salomé, teu perfil, no meu olhar, se esconde. É gelo a tua carne, teu sangue ao sol caindo, é uma rosa outonal no mar de fogo, aonde teu imperial frenesi irá cair, exausto. No delírio espectral, a tua alma florindo, teu ser constelará a arena do holocausto. Salomé, personagem bíblica do Antigo Testamento, que também inspirou Mallarmé e Oscar Wilde, aparece em diversas composições de Hernani Rosas. Conforme escreve Ana Bransha, Salomé, a neta de Herodes, abre aspas, fatal, tentadora, enganadora, ao mesmo tempo é tentada, isto é, Salomé é induzida de olhos vendados a cometer o crime, fecha aspas, instigada pela mãe. O mito de Salomé, porém, é controverso, convertida em mulher maligna pelo judaísmo e pelo cristianismo. Para alguns pesquisadores, ela seria apenas uma ingênua menina de 12 anos, ambiguidade que apenas aumenta o interesse dos poetas pelo mito. Podemos entender essa preferência de Hernani Rosas pelos temas mitológicos como a busca de um território simbólico alheio ao tempo e ao espaço, onde a única coisa que existe é a beleza, que torna suportável o horror da vida cotidiana. Vamos ler mais alguns poemas. Depois de te sonhar depois de te sonhar mistério ido e de seguir-te e ouvir-te em hora leda, vesti teu ser a raios d'astro e ouvido, de antiguidade o teu perfil de moeda. Parei depois de haver corrido tanto e amado e urdido horas de sonho asa, constelada de azul fulgor de brasa por tardes enlaivadas de quebranto. Sonho em cristal teu corpo de champanhe? Numa luz que morrendo sem alarde não há sol de crepúsculo que a estranhe? Acordas do teu sono para mim. Nos meus olhos há sombra para a tarde porque surges em sonhos num jardim. Neste poema, assim como no primeiro que nós lemos, vários substantivos comuns são escritos com iniciais maiúsculas, como mistério, hora, astro, ouvida, ouvido, moeda, e também ao uso do hífen, criando palavras-montagem, como, por exemplo, em horas de sonho asa. Já em outro poema, intitulado A Tarde o Poente desfia, nós lemos A Tarde o Poente desfia, topázios com filigrana vindo ouvir a melodia dos vasos de porcelana, castelos do ocaso esfinge, em cinza doiro penumbra, A Tarde em lírios nos cinge, para o longe que a deslumbra, fulgores de rubra seda na dolência carmesim que vai do poente a alameda, senti-los dastros, poema de Luírdó Palas, jardim de Salomé, o diadema. Este poema é um sonetilho, um soneto dividido em dois quartetos e dois terceiros, porém com métrica de sete sílabas, em vez do decassílabo mais frequente, sobretudo na poesia de Roses. Em outra composição, lemos Quem és tu, loba, ingente, que me buscas e atalhas meu sofrer incerto a luz? E a estrela que eu ideei no céu me ofuscas, no entanto, esta alma triste ainda reluz, nuvem extinta do sol, já na alvorada, foste a morte que as horas escurece, aguardando de lâmina doirada o precursor do sonho que floresce. Inesperadamente entardeci como um castelo à sombra de um cedral, pelo meu coração nânsia ergui. Perdão, pelo meu coração tua ânsia ergui. Senti-me arrebatar por teus segredos, escrevo do teu elo imaterial, coluna em volta à vida dos teus dedos. Estes são os poemas que eu selecionei para a conversa de hoje. Interessante notar que Hernani Rosas é um poeta tardo-simbolista, assim como Cecília Meirelles, o Manuel Bandeira de seu primeiro livro, A Cinza das Horas, e alguns outros poetas, Gilka Machado, que escreveram entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. isso causou uma situação ainda mais insólita para eles. Se esses poetas foram desprezados pelos parnasianos, que valorizavam muito mais a objetividade clássica do que o quase abstracionismo dos simbolistas, também houve incompreensão por parte dos poetas modernistas, que consideravam os simbolistas tão anacrônicos quanto os parnasianos. Então, esses poetas ficaram sob um fogo cruzado. De um lado, os parnasianos, que ainda tinham poder literário, e, do outro lado, os modernistas, que estavam tentando assaltarem esse poder e se converterem em nova escola hegemônica. E os simbolistas foram recusados por ambas as partes. Isso dificultou muito o reconhecimento de Pedro Kielkeri, de Maranhão Sobrinho, de Hernani Rosas, e de vários outros poetas coligidos mais tarde por Andrade Muricy, no seu livro Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Durante muito tempo, no ensino médio, estudava-se apenas Cruz e Souza e Alfonso de Guimarães, quando se falava em simbolismo no Brasil. Sendo que há muitos outros poetas bem mais interessantes do que Alfonso de Guimarães, sobretudo. Um outro ponto que eu queria colocar... Eu me esqueci. Ah, lembrei. Há o caso também de Augusto dos Anjos. Porém, Augusto dos Anjos não foi reconhecido pela crítica como simbolista. Ele parecia inclassificável. Aí, os críticos resolveram criar um escaninho com uma etiqueta que eles chamaram de pré-modernismo. Aí, eles jogaram nesse escaninho o Augusto dos Anjos e o Euclides da Conha, que é um outro autor inclassificável. Aliás, o Sertões é um poema em prosa maravilhoso, um épico da nossa literatura. Gosto muito. Então, houve todas essas dificuldades. Augusto dos Anjos eu tendo a considerar muito mais um poeta simbolista, embora ele tenha um acento um pouco diferente. Use uma linguagem mais científica, seja menos místico do que seus outros confrades. Ele até usa algumas referências do budismo, porém, é um budismo relido sob uma ótica do pessimismo europeu. não é o budismo ele mesmo, mas um budismo pensado como uma filosofia do sofrimento e o desejo da extinção. E, claro, que o budismo não é exatamente isso. No século XIX, houve uma grande incompreensão a respeito do que seria a filosofia budista. De todo modo, os termos científicos presentes na poesia de Augusto dos Anjos dão a ele um diferencial. Mas nós teremos uma conversa específica sobre esse poeta que, no meu entender, ainda pertence à escola simbolista. E, na semana que vem, falaremos sobre o poeta Maranhão Sobrinho. Vocês encontram alguns poemas dele na internet, há um livro dele na estante virtual e também foi publicada a sua poesia completa no Maranhão, só que é uma edição bem difícil de se conseguir. E assim chegamos ao final da conversa de hoje.